Lindonas, o dia aqui na Casa D'Arna amanheceu agitado, realidade aqui mesmo, né? A casa tá um caos, que essa semana foi uma ocorreria, vocês acompanharam aí, pra quem assistiu essa rotina médica aí levando as crianças, tá um surto de gripe, todo mundo aqui ficou resfriado, né? As crianças, até eu, lindonas, já comecei aqui com alguns sintomas, vou procurar já me cuidar, né? Mãe, dona de casa, pode ficar doente não, o Julinho tá aqui, ó, Matheusinho, já acordou, a cara dele aqui, ó, já acordou, gente, tá melhorzinho aqui do resfriado, pra quem acompanhou a rotina médica aí, porque tava resfriadinha, eu levei ele no posto, aí eu tô dando a medicação aqui, né? Aí vocês vão acompanhar um pouco aqui da minha rotina, essa realidade de hoje, gente, faxina de final de ano, anil aqui na Casa D'Arna, só que eu pedi ajuda, gente, socorro, não dou conta não, cuidando aí das crianças, que a prioridade é cuidar deles, né? Da saúde dele, da minha também, que acaba que mexe com o nosso psicológico, é muita coisa em cima da gente, a gente cansa sim, se precisar pedir ajuda, gente, peça. Ela veio cedo hoje, tá aqui, já começou a dar um jeito aqui na minha cozinha. A merinha ali, ó, ela só não quer aparecer, gente, que ela tem vergonha. Mas que ela falou que ela tá com a roupa de guerra, né, que eu falo que a roupa de guerra é que a gente usa em casa pra fazer faxina, limpeza, é a roupa velhinha, né, gente? Então, vou respeitar a vontade dela aí, se ela não quiser aparecer, eu vou só fazer um resuminho mesmo, né, falando pra vocês algumas coisinhas relacionadas à limpeza. E é isso aí, gente, continua assistindo o vídeo. Ela começou a faxina pela cozinha, porque quando ela chegou, todo mundo já tava dormindo, né? Aí, pra não atrasar o serviço dela, eu falei, merinha, começa adiantando a cozinha aí, aí depois, quando todo mundo acordar, você deixa a cozinha, vai cuidar de outras coisas e finaliza a cozinha só de tarde, que eu ainda vou tá fazendo almoço. Aí, ela já começou a fazer a limpeza aqui por dentro dos armários, ela tira tudo do lugar. Quando eu for organizar, eu vou tá tirando muita coisa que não tá em uso, talheres aí, gente. Aí, eu vou organizando do meu jeito, essa parte da organização, eu mesmo gosto de fazer, né, gente? Então, eu falo com ela, não se preocupar enquanto tá isso. Aí, a parte da limpeza é com ela, né, gente? Porque aí, ela tira essas coisas aí, até que é a minha dispensa, que fica embaixo aqui da minha bancada. Ela tira tudo, limpa, que é a faxina no capricho mesmo, né, gente? Que nem sempre a gente faz essa faxina assim, caprichada. Então, final de ano, precisa, necessário, né? Enfim, essa é a situação real da minha cozinha, gente. Pra limpar, organizar, tem que bagunçar, né? Realidade aqui. E deixa ela finalizar. Ele, assim, tá melhorzinho, mas tá enjoadinho, quer mais? É colinho. Tá bem gostinho, tá vendo? Joadinho. É, lindonas, não tô atuando, não. Tem muita coisa pra fazer, né? Mas minha prioridade é cuidar do meu bebê, aqui, das minhas crianças. O Julinho também tá melhorando, mas não tá, assim, totalmente bom ainda da gripe, né? A Emily também tá caidinha, tadinha. Aí, eu vou dar uma olhada nela, que ela tá dormindo. Eu vou deixar ela descansar lá, porque qualquer coisa, se eu ver que ela der febre, alguma coisa, eu vou ter que levar ela no posto. Mas eu vou esperar ela acordar, pra me dar uma olhada lá. E é assim, lindonas, ó, a realidade aqui da dar descabelada. Nem cabelo nem piti hoje, só amarrei, ó. E é isso aí, já tô colocando a água ali pra parar do chuveiro, na banheira. Vou dar um banhozinho mais tênis. Meu bebezinho. Essa aqui é a medicação que eu tô tratando aqui, o resfriado do Matheus, né? Esse rinossauro, que eu tô aplicando aí no nariz dele, acabei de colocar antes dele dormir. E aqui, gente, eu quero mostrar aqui a receitinha, ó, recomendada aí pelo pediata. Tá tudo anotadinho ali, ó, reducção. Vou mostrar aqui, ó. Não deu tempo de eu tá dando pro Matheus, que ele tava cheio de sono. Quando ele tomou banho, amamentei e dormiu logo. E esse reducção é vitamina C. Vou tá dando assim que ele acordar, mais tarde, né? Que é uma vez ao dia que dá. Porque é a colher que eu vou tá dando pra ele. Tá aqui, gente, de boa, tirando a sonequinha. Aí, tava cheio de sono. Aí, esse cobertor aqui, que ele tá usando da semana. Não vou tá cobrindo ele, não, porque o tempo tá um pouco abafado, né? Aí, pra não sentir calor, eu vou deixar ele mais à vontade aí no berço. Já vou apagar essa luz aqui que tá ligada. Deixa ele tirar a sonequinha dele. Enquanto o Matheus dorme, gente, eu venho pra cá, pro quarto dos meninos, né? Que é do Julinho e do Matheus. E essa é a situação real, gente. Realidade, mó bagunça. Correria aí na semana, as coisas foram ficando aí, né? Jogada. Esse sapato aqui do Julinho da escola, eu lavei, tá limpinho. Já vou guardar aqui dentro da caixa. Essas roupinhas do Matheus limpa, que eu vou tá passando pra guardar. Aqui é roupa da gente, tudo limpo, gente. Só falta tá dobrando e guardando, né? Aí, vou ver se eu consigo fazer logo isso, enquanto ele dobra. Olha quem acordou. Quando eu comecei a dobrar as roupas, o Matheus já tava reclamando, gente. Dormiu pouquinho hoje. É assim, né? No horário da manhã, a soneca dele tá cada vez mais curta. Ele dorme bem mais no horário da tarde. Mas tá aqui, ó. Tranquilo. O Julinho tá por aqui, ó. Já vou dar banho no Julinho também, pra dar o remédio dele. Ó, a gente tá correndo. Ela falou, ele dá remédio. Corre. Vai tomar banho, neguinho? Vai sim. Já vou colocar o Matheus aqui no bebê conforto. Eu tirei essas coisas aqui, que fica no berço dele, né? Aí, quando eu coloco ele pra dormir, eu tiro. Pra ficar mais espaçoso lá. Aí, eu vou colocar de volta lá. Já vai pra cá, hein, Matheus? Bebê conforto. Pra mãe dar banho no Julinho. Eu aproveito que ele tá quietinho, tranquilo, né? Aí, eu coloco ele ali e vou fazendo alguma coisa aqui. Fodando, gente. É desse jeito, né? Que eu vou me virando hoje. Que aí, enquanto o Merinha tá lá limpando, eu já vou colocando algumas coisas no lugar que já facilita pra ela também, né? Pra ela não ficar perdida aí na faixinha. Deixar ela só na parte da limpeza. Aí, eu vou organizando, as coisas estiverem jogadas, colocando no lugar. E é isso aí, Lindor, nesse vídeo é que segue, né? Ai! Correndo, eu tô com a saúde. Tem vídeo aqui no canal da limpeza desse sofá. Misturinha poderosa que eu uso pra limpar ele. Fica limpinho, gente. Aí, lá eu mostro como é que limpa. Os ingredientes que precisa pra fazer a misturinha. Tem aqui. Fica limpinho mesmo, gente. E não mancha o sofá. Você pode usar a misturinha no sofá colorido que não vai manchar. Muito boa mesmo. Aqui, a Merinha já limpou a janela. Olha só, gente. A transparência. Vocês estão vendo esse vidro? Não tem uma sujeirinha. A Merinha arrasou. Limpou só com álcool, Merinha? A misturinha. A misturinha? Com o que? Álcool e vinagre? Álcool e vinagre. Aqui, gente. Ela só limpou com a misturinha de álcool, vinagre e detergente. As misturinhas que a Darly ensina aí, ela até usa em outra casa que ela vai limpar. Na casa dela, né, Merinha? É boa, Merinha? É boa, lógico. Ó, ela faz na casa dela, gente, as misturinhas. Viu? Tá vendo, gente? Como é bom. Vem aqui, aprende um monte de coisinha, diquinha da Darly. Esforro PVC aqui, só tem na sala e no meu quarto. Aí, ela vai limpar também, gente. Também já tem vídeo aqui no canal, eu limpando esses forro PVC. Usando água oxigenada, aquela branquinha. De dourar pelo, né, gente? Descolorir. É muito boa pra limpar esses forros. Tira todas as manchinhas. Ó, mas aí eu já compartilhei com vocês, já tem um tempão, desse vídeo aqui, eu limpando. Você vê assim, tá branquinho, nem parece que tá sujo, mas passa o pano. Vem muita sujeira, é cocô de traça, bichinho que vai morrendo por aí, aí vai ficando. Sujeira mesmo, que a gente só limpa uma vez por ano. Normalmente, essa limpeza só é feita mesmo no final de ano. Aquela limpeza caprichada, gente. Nada passa despercebido. E aqui o home, ela vai tá usando esse lustra móvel aqui. Tá passando aqui no home, né? Ela tá usando esse sifre também. É muito bom esse sifre, gente. Pra limpeza de móveis. Principalmente pra passar nessas partes brancas aqui, ó. Aqui na mesa do computador, que é MDF também, ó. Aquele sifre é ótimo. Essa misturinha também, gente. Dá pra você limpar móveis brancos, armários, guarda-roupa. Ela é ótima, limpar vidro, espelho. Eu já ensinei aqui no canal. Essa misturinha. E aqui, gente. Eu tirei todas as coisas que estavam espalhadas, que não faziam parte daqui. Coloquei no lugar. Aí facilitou aqui pra ela tá limpando, tá vendo? Aí depois, quando ela finalizar, que eu organizar as coisas dentro do lugar. Aí vai ficar, ó. Top. Que a TV tá ligada, porque eu perdi ali a pilha do controle. É, lindona. Já tô aqui na cozinha. Vou preparar um almoço aqui. Seja rápido também. Já vai dar meio dia. Tô aqui, gente, descascando o alho pra tá amassando. Eu uso... Esse utensílio aqui é muito bom, lindona. Acho que pra amassar alho. Ele fica amassadinho. E eu comprei até na revista do Avon. Teve uma dona que perguntou se era bom. Mas já respondendo aqui, é ótimo. Aí evita de você ficar naquele soca-soca. Bate-bate alho todo dia. Aquela barulheira, né? Uma sofrência. Não, isso aqui nem faz barulho. É rapidinho. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tirei a casca aqui do dente de alho. Eu coloco aqui dentro. Nessa parte aqui, ó. De metal. Vocês tão vendo? Aí é só coisar aqui com força, gente. Ó. Só amassadinho, tá vendo? Sai por aqui nesses buraquinhos. Aí é só você, com a ajuda da faca, tirar. Entendi. Facilita demais. Aí já vou olhar ali a água do macarrão. Que eu vou tá fazendo macarrão de faguete. Desse aqui, ó. Aí já tá fervendo. Eu já tô ouvindo o barulhinho daqui. O ouvido aqui tá atento. Aí já abri aqui. Vou colocar lá. Ó. Já coloquei lá, né? O macarrão na água. Tá fervendo já. Eu não usei tudo não, gente. Nessa embalagem tem um quilo. Aí é bastante. Porque depois que eu via rende, né? O macarrão. Eu vou terminar de descascar e amassar o alho. Porque eu já deixo uma quantidade que dê pra mim tá usando aqui pra cozinhar. Eu vou colocar logo um feijão no fogo. Eu cozinho o feijão só duas vezes na semana. Hoje é dia de cozinhar. Eu congelo, separo nos potinhos. Depois que tá pronto, né? Deixa esfriar. E coloco no congelador. Aí eu vou só tirando, né? Eu vou tá fazendo o carioca mesmo. Desse aqui, máximo. Ele é bom, gente. É uma delícia esse feijão. Eu já tô mostrando mais a minha rotina, tá, gente? O que eu tô fazendo. Não vou mostrar assim a merinha, limpando tudo não. Cada detalhe, gente. Porque eu deixo ela trabalhar lá, né? Fazer o serviço dela. Aí ficar em cima filmando, né, gente? Explicando as coisas. Aí é chato, né? Gente, eu vou pular essa parte aí do preparo do almoço, né? Que eu tenho que adiantar minha vida aqui. Se eu ficar filmando, aí me atrasa, gente. Pois é. Vou pegar o peito de frango que eu deixei aqui, ó. Estão gelando. Aqui, ó. Aí eu vou cortar ele tipo filézinho, temperar com alho e sal. E vou passar na manteiga ali. Rapidinho, dá uma dourada, né? E cozinhar o feijão. É isso. Não tem nada de diferente, não, cardápio de hoje. Um almoço simples, dia a dia. O Julinho tá por aqui, ó. A gente tá aprontando, viu? O feijão do feijão do julho, já que é a panela de três, o feijão do feijão. Olha, Marulê. Tá bem doida ela. Ó, o peitinho, joitinho. Aí o Rú tá dando agora é o redor que são pra ele. Que dá só uma vez ao dia. Aí o Rú tá dando logo. Aí eu vou colocar nessa colher aqui. São dez gotinhas que dá. Aí eu vou deixar ele aqui no bebê conforto. Vai ficar melhor. Bora, bebê. Toma o meu remédinho, tá? É, bebê que tomou o remédinho. Mamãe vai dar colinho. E a próxima mamãe pega de novo, tá? E só botar esse remédinho. Que meu filho toma o sabão dessa... Sai dele. Vai lá, bebê, né? As duas primeiras gotas foi rápido, vocês viram? Mas foi duas gotas. Bora lá, Matheus. É docinho esse remédio. É docinho, é gotozinho. Aqui, Matheus, aqui, ó. Vai. Matheus, é bom vídeo tomar remédio. E a maioria que ele toma, não é tantos que ele toma, não. Porque ele só tá tomando vitamina D. Aí ele já tem costume de tomar. Tá gostoso, não é, filho? Docinho. Olha, gente. Nem colocou pra fora, ó. Bebeu tudo. A gente matou e dormiu. Depois que ele tomou o remédio, ele demorou um pouquinho pra dormir. Mas tá lá, dormindo. Aí se corre um pouco pro banheiro, tem que estar pro meio do banho, né? E tá só do peito de sangue aqui, ó. Fez um já fruto em ovo. Já até saiu a pressão, já vou abrir. E aqui, Matheus, tá pronto. Mostra aqui, porque eu não vou tirar pra tudo. Então, agora aqui é o... Aqui, gente, que delícia, ó. Aí coloquei aqui, alho, cebola, um tomate pra dar uma coxinha, um extrato de tomate e um orégano. Vai tá aqui. E aí, se o peito de frango, gente, eu coloco margarina mesmo. Aí eu deixo a margarina derreter. Jogo o peito de frango. Quando ela estiver bem quente, aí eu coloco o peito de frango. Aí eu tô aqui virando, pra não grudar aqui na cozideira, que ela tem... Se a cozideira, ela gruda. Aí eu tô aqui virando, né? Aí depois, quando secar, essa margarina aqui, secar um pouquinho, estiver grudando aqui na cozideira, eu venho com um pouquinho de água e jogo. Que aí fica o molhinho. Não fica ressecado o peito de frango. Fica uma delícia. E o tempero que eu coloquei aqui foi só alho e sal, gente. Só isso. Nada mais, né? Mas se você já tá colocando esse aqui dentro da sua preferência, coloque, gente. Aqui pra mim tá ótimo. Aí eu cortei assim, né, só. Mais ou menos nessa figura, né? Não muito grossa, mas não muito frio. Tá bom. Prontinho, gente. Aqui o peito de frango, como ficou bonito, gente. Coradinho, tá vendo? E não fica aquele peito de frango duro. Fica bem suculento, macio, do jeitinho que eu faço. O feijão aqui, ok. E vou pegar a concha aqui, que eu vou tá amassando um pouquinho esses caroços dele aqui. Mas tá cozidinho. Ó, amassa assim um pouquinho. Porque eu gosto também de comer o... Sentir o caroço do feijão. Não gosto de amassar ele todo, não. Daqui a pouco eu coloco mais um pouquinho de água pra ficar um pouquinho de caldo também. E aqui o macarrão que eu mostrei pra vocês, gente. Ó, espaguete. Hum, que delícia. Macarrão simples, né? Não tem muita coisa, um temperinho bem básico. Mas tá tudo de bom. Tem um arroz ali, gente. Aí eu vou tá esquentando. Pra quem quiser arroz, não quiser macarrão. Aí fica a critério de cada um. E é isso aí, gente. Que delícia. Agora é hora boa, né, gente? De encher o bucho. Já são mais de duas horas da tarde, ó. E aqui tá todo o vapor. E hoje não vai dar pra mim mostrar, gente, o resultado da faxina. Eu vou deixar ela finalizar. Que provavelmente ela não vai dar conta de fazer tudo hoje. Que minha casa é grande, gente. É muita coisa. É aquela faxina caprichada. Ela tira muita coisa do lugar pra limpar. Aí eu falei pra ela, não precisa ficar aqui até tarde. Preocupada aí de limpar tudo de uma vez. Se você quiser voltar no outro dia, finalizar, volte. Ela falou, tudo bem. Então ela vai voltar no dia seguinte e finalizar a faxina. É isso, lindonas. Muito obrigada a todos vocês. Tiraram um tempinho do seu descanso pra acompanhar aqui o canal da Darlene. Os vídeos. Papai, Deus te abençoe. Tudo de bom. Um beijão. Fique aqui no canal pra você conferir o resultado da limpeza em outro vídeo. Tá bom, gente? Não é nesse aqui, não. Que esse aqui já tá longo. Taca o dedo no gostei, no joinha. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo.